Fala galera, iniciando mais um vídeo aqui agora, como vocês podem ver, hoje a gente vai fazer um vídeo diferenciado para vocês galera, acabamos de sair do nosso local de trabalho, mas estamos aqui galera, fazendo um conteúdo de qualidade para vocês, estamos aqui na beira da praia, agora são, vai dar 11 horas da noite se eu não me engano, estou com o relógio aqui, mas hoje vamos fazer uma pescaria de sarrafa na beira da praia, entendeu? Estou com uma malha 7 aqui, para pescar hoje, para estrear, quer dizer, malha 4, estrear hoje eu para pegar um beré, galera, não se preocupem com a qualidade do vídeo, entendeu? Vai ser improvisado, mas espero que vocês gostem, entendeu? Fica com o vídeo, até o próximo vídeo. Vamos começar aqui agora essa minhada da Rafa, chega mais perto. Vamos lá, galera! Galera Vamos tentar a sorte aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já deixa o like Se inscreve E aí galera, pegamos o sereia aqui Vamos levar 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Olha lá! Pegou! Espada? E aí galera, peixe agulha Olha o peixe agulha Acho que tem outro aí Nossa! Olha o peixe agulha galera Vem tudo Ele vai sair E aí galera Feche agulha aí Pra quem nunca viu É isso pequeno Aí ó Descertamos em cima dele Eu vi ele boiando do lado Aí ó Abra o bico aí Ó Ele tem um picão Boa hein Boa hein galera Se mordendo ó Perigo A gente vai soltar ele galera Vamos pegar só pra demonstração Valeu? Se estiver gostando galera Já deixei o like hein ó Tem outro aqui ó Ele aqui ó Vamos soltar ele também Tem outro aqui ó Também Vai atirar Vai atirar aqui galera ó vou soltar ele vou embora a vida a pina vai soltar também galera vai gostar galera, já deixa o like até daqui a pouco a pina vai soltar é um filhote tubarão filhote tubarão aí galera, pegar um filhote tubarão aí galera esse aqui é o eu não sei o nome desse peixe aqui também não galera, acertamos isso daqui de novo entendeu esse aqui vai pro frito esse aqui nós vamos soltar eu acho que esse aqui é o eu não sei onde esse peixe aqui não, ele tem tipo um bigode aqui ó entendeu, deixa nos comentários aí valeu, vão acompanhando aí, se tiver gostando deixa o like olha lá galera a onda já gostou já deixa o like ai galera vai pro frito também vai pro frito também vai pro frito também isso aqui é gostoso valeu Diego, você já deixa o like mostrei olha aí olha aí ó as ondas estão agitadas valeu, vão acompanhando aí tem um bigodão tem um bigodão, não tem? é, o nome é barbura ai é pura olha que eu tenho as taberadas aqui na onda olha aí ai galera acabamos de chegar aqui ó nós trocamos um local de pesca né nós tava na praia de Camburi agora nós vem perto do Yacht Club atrás da praça do Namurado e aqui a água tá bem paradinha galera tá com cara de peixe a gente só tem uma forma de saber né vamos jogar tarrafa entendeu? se gostar já deixa o like hein vamos lá vamos lá um peixe preto bem aqui velho um rabinho acerto tem um trem bem aqui velho e nadou pra lá Eu acho que deve ser lindo O outro fugiu, mano Aí, galera O tamanho do seri que tá dando aqui, ó Toma muito cuidado Pisando num bichinho desse aqui Morder é tchau Arranca o dedo fora aí, ó Aí, galera Acabei de acertar um xixarrinho aqui, ó Aí aqui, ó Agora eu vim correndo Graças a Deus Eu quero que ele tá melhor que você, né De cabeça É, não Então, mais um xixar Um, um Dois Tá soltando também Aí, ó Foi um Vai embora, meu filho Vai crescer Ó, vamos acompanhar aí, galera Se Deus quiser, vamos pegar um grande aí Aí, galera Isso aqui já é maior É que é um pouquinho maiorzinho, ó Vou liberar ele também O mestran fica maiorzinho, ó Tá quase uma palma da mão Deixa eu liberar ele Então, vamos lá Pra você Aqui Aqui E aí Aqui 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 Acho que tem Tem Olha, carapebinha Olha aí, galera Tem uma carapebinha, carapebinha vai pro frito Olha aí, Jean Chega com o tacho Carapebinha Isso aqui não vai botar pro frito Chorelezinha Vai soltar Valeu? Vamos acompanhando aí Vamos na carapeba Carapeba é gostoso Fala, galera Finalizando mais um vídeo aqui agora Resultado foi até bom Entendeu? Pegamos peixinho bom Só que o tempo tá se fechando E também vai dar duas horas da manhã Tem que ir pra cá e descansar, tá ligado? Então espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal e deixa o like Vou mostrar aqui o resultado Entendeu? Pra vocês verem Aí, ó Um roubalinho Entendeu? Um 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 Peixe agulha Um Carapeba E é isso aí, galera Tudo foi o vídeo Tamo junto É nóis Ui